Não é maconha, tá? Ah, ela falou, vamos. E eu fui. E naqueles três dias que eu fiquei ali, tudo que tinham me humilhado e falado pra eu não acreditar que eu era isso, que eu era aquilo, porque nunca acreditaram em mim. Nunca me deram... É... Assim, eu sempre pedi oportunidade no pânico. E eu via todo mundo chegando e eu não tinha. Deixa eu te perguntar. Você levava esse problema do diretor pro Emílio, por exemplo? Não podíamos levar. Só no final... Teve um dia que aconteceu um negócio lamentável também. O Emílio, ele é... O meu problema nunca foi com o Emílio. O Emílio é muito educado. O Emílio é uma pessoa que eu não tenho o que falar dele. Tem várias pessoas ali que são incríveis. Né? O Eros, enfim, Bola. Tem muitos. O Vesgo. Eu nunca tive problema. As meninas, torço muito por elas, né? Embora cada uma no seu caminho e tudo mais. E aí, o que aconteceu? A gente nunca podia chegar para o Emílio. A diretora já falava nessa época. Tudo que vocês tiverem de problema com a púrgica, muita arrogância. Vocês têm que falar para mim. Ou para o Alan. Que era o diretor. Ou para o Emílio, jamais. Meio que para... Para proteger. É, blindar o cara. Eu imagino. O Emílio tem Merchan. O Emílio tem isso aqui. Milhares de coisas pensando em outras coisas e tal. E sempre que eu pensava, eu falava, meu, eu não vou chamar o Emílio. Por quê? O Emílio tem que se preocupar com a audiência, com o Merchan, com as pessoas que estão aqui. E se tudo chegar no Emílio, ele vai ficar louco. Né? Então, o Emílio me via ali, uma Carol Alegre e tal. Me chamava de Carolzinha. Nunca tive problema com o Emílio. Se eu falar aqui, é mentira. O Emílio é um cara genial. Né? Não, ele... Cara, eu tenho uma admiração por ele. Demais. O cara consegue... Conseguiu manter o programa e consegue manter o programa na rádio de uma maneira, conduzir de uma maneira muito boa, né? Não, demais. Demais. E aí, ele gostava muito de mim. E ele era um dos únicos que falava assim, meu, você... Com o jeitinho dele, né? Pra agradar. Você é linda do seu jeito. Você é sexo e tal. Porque ele queria me ver feliz, né? Claro. E aí, ele... Talvez se você chegasse nele, ele resolveria, né? É, mas eu nunca tive coragem. Porque o Emílio, eu achava que ele era tipo intocável. Às vezes. E depois que eu fui conhecendo o Emílio, eu percebi que ele não era nada intocável. Ele só era um cara mais na dele. É. Né? Aí, um dia... E eu me achava mais velha, né? Porque o Bola brincando comigo, o Bola a gente sempre tirava uma brincadeira e tal. Aí o Bola brincava e falava assim, ó, você vai pro asilo, não sei o que. Tava zoando, né? Você era um pouco mais velha que as outras na época? E aí, o Bola, meu, que é super gente fina, eu amo ele e tal. Porra, o Bola de animais. Ele é maravilhoso. E ele brincava comigo. Falava, é, você tá velha, nananã e tal. Daí, eu brincava com ele. E aí, mas não pelo Bola. E eu me achava mais velha, mas o Bola nunca me feriu nada. E aí, o Emílio virou pra mim um dia e falou assim, é, Carol, você nunca vai sair. Você só vai sair se você quiser. Porque você é uma mina que vai ficar aqui e tal, tal, tal. Então, o Emílio era um cara muito dele.